Boa noite, boa noite, boa noite Alô, povo da velha Alô, povo da velha Alô, povo da velha Alô, Maria Laura Alô, devem agora, alô, devem abrir Alô, vai para nós Sabe as piadas, dá as piadas Dê mais som aqui, dê mais som aqui Dê mais som aqui, dê mais som aqui, por favor Dê mais som, dê mais som aqui Tô chegando, tô chegando Abre o meu bola, abre o meu bola Abre o meu bola, abre o meu bola Vamos lá Que se é pouco da fé Que não o nosso mexicano está com o nosso gelo Que não o nosso mexicano Ameça para pesos O nosso mexicano é pessoa Por nossa festa maravilhosa Vamos lá Sem comparação O meu campeão Cresceu a noção A nossa oportunidade A nossa ilícita Segura aí Segura aí Graça seu gostado Vamos lá Baixão e orgulho No meu lugar Nasceu a noção Eu praixão de brincar São todos na pele É todo o recortão A nossa luta Não esquece a morar Baixão e orgulho Que o meu lugar Nasceu a noção Eu praixão de brincar São todos na pele É todo o recortão Começa a subir A minha vida Ai, ai, ai A teixeira Chegou Nunca vou não Vai chorar Que o meu lugar A minha vida Aleluia Eu tenho isso Eu vou fazer Um segundo De não passar De querer O que a minha É uma magia Pode ser Em ter uma teada Sobre os olhos Se me descer É um palhaço Iluminado Pela raça Pai solto Só vou botar O meu lugar Porque Hoje tem uma gelada Este senhor Na sombra do lado Que o senhor É um palhaço Vamos nos cantar Daquela música Mas é esse lugar Hoje tem uma gelada Este senhor Na sombra do lado Eu vou fazer O que o senhor É um palhaço Junto Eu vou fazer Eu vou fazer E eu vou fazer Parabéns Caio Vale em campo Eu não tenho que se lembrar O que o senhor Não tem mais O que o senhor Não tem mais Eu vou fazer Agora Eu vou fazer É um palhaço Que o senhor É um palhaço Vai ter Música 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 Pachorinho, orgulho, no meu lugar Tá certo lugar, vai com a gente brincar Só por tudo a pena, só por emoção Música 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 CIDADE NO BRASIL E a nossa, 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 Onde o mundo, o mundo se deve amar No Brasil, para o Brasil Como é que o mundo se sabe E o mundo se sabe E o mundo se sabe Vamos poder, o mundo se sabe E o mundo se sabe A felicidade, a felicidade E o mundo se sabe Estou tentando! Nós temos que fazer isso! Te sai! discípulos de uma cidade! Nós estamos com a tua cidade! E está tudo isso! E está tudo isso! Nós temos que ir para a tua cidade! Ir para a tua cidade! E o palco é eu! Que isso fica! Opa! Dica! A tua cidade! Você pode fazer isso! Tocamos! Tchau, tchau.